e como saber o nome da placa mãe que eu tô usando sem precisar acessar bios você quiser saber fica até o final do vídeo pessoal eu já baixei ele aqui vou deixar o link aí para vocês baixar tá certo ou você pode baixar no site da CPU Z beleza vou tá extraindo aqui você vai usar o Winrar para descompactar tá certo aí ele vai tá extraindo beleza ele pediu para substituir aqui porque eu já tinha feito o processo agora nós vamos dar dois cliques sobre o CPU ZX64 ou se você for 32-bit né aí você tem que digitar a bandeira do Windows mais pause break e aí você consulta aqui né para saber qual é o sistema operacional digitando a tecla bandeira mas a tecla pause break ou você pode vir aqui em painel de controle aqui olha isso aqui em este computador computador e você pode vir aqui propriedade aí você adicionado a essa essa interface aqui que informa qual sistema operacional é o seu computador meu aqui é 64-bit beleza feito isso você baixar você vai extrair o CPU Z e vai executar o de 64-bit beleza chegando aqui para vocês enxergar melhor vou tá reduzindo aqui essas essas interfaces e vamos aqui em mãe borde né mãe borde aqui você consegue ver o nome da placa-mãe que você tá usando e qual é a placa-mãe modelo aqui e manufacturing é o nome da placa-mãe que você tá usando aqui modelo 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 da placa-mãe que a minha é Foxconn o nome é Foxconn h61mxv barra aí vai beleza aí no caso se você atualizar você vai fazer uma pesquisa essa essa coisa aqui é aqui fala da Bios a Bios americana negatelis data 1º de março 2014 que fala da Bios pessoal mas eu andei estudando sobre essa placa-mãe é ela parece que foi fabricado em 2011 né eu já vi vários sites falando né e ainda tô em busca da resposta é aqui também cpu você consegue também tem identificação dos do processador que você tá usando tá pessoal é os núcleos né que você o responsável pelos núcleos que você tem né aqui fala que é muito é o core e 5 né terceira geração né como vocês estão vendo aqui aqui e a velocidade 2.80 gigahertz beleza então no caso aqui e no caso aqui você também vai ter acesso a a e o modelo do do processador tá pessoal você consegue ver aqui se ainda consegue fazer um é se não me engano aqui você também ver a memória e é e dá para fazer outras coisas aqui que eu não lembro o nome aqui agora e fugir da memória né você consegue ver é a placa de vídeo tá bem né cá em quem gráficos a placa de vídeo é até o agrado de gráficos que é uma placa dedicada beleza que não é é só uma placa de vídeo é a parte né mas é uma placa de vídeo da partir do processador beleza se dá para fazer um overclock aqui você consegue ver também é isso eu queria dizer sem dá para fazer overclock com esse processador tá direct x aqui de 12 a bio de essa aqui é o microsoft microsoft windows 10 10 tá falando aqui 10.0 não sei se é a versão que eles indicam você sei que eu tô usando outra versão aqui tá pessoal então pessoal vídeo de hoje foi esse só foi sobre o cpu z é para você explorar ele bastante ver muita coisa aqui né que a gente aqui no vídeo não dá para não lembra de falar para vocês aqui né eu conheço pouca coisa mais aqui eu sei que tem muita gente conhece mais do que eu mas aqui uma mão na roda para quem não quer acessar a bilse e já que é logo aqui de cara no salário de trabalho vem qual o nome da sua placa mãe falou pessoal eu sei se você é um cara ipérom turbo dev CMI eu vou te sentir aqui e aí Tchau.